Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gayas, mulheres, Muslims, um, todo mundo que não é um homem. Eu tenho muito dinheiro, eu não vou embora, eu estou indo à jail. Você me 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 me. Would you kiss me for a dollar? No Would you kiss me for a dollar? Absolutely not Would you kiss me for a dollar? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas, você tem um cara escuridão quando você quer ter um cara escuridão, mas eu não sei como você faz isso. O que você lê é o medo. Jesse! F*** você. Dã-t! Quem você está falando agora? Você claramente não sabe quem você está falando, então você está clareando. Eu sou o danger, Skylar. Eu sou o danger. Eu sou oasy. Você está terminando. quando eu disser que você está terminando. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 26, 27, 24, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 29, 29. P.K.T.N.I.P.S.A.N.I.P.S.A.N.I.T. P.K.T.N.I.P.S.A.N.I.P.S.A.N.I.P.S Ei, gente, bota, soca, 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 No! 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 T-T-T-T-T!